Ele estava obcecado por ela. Cada vez tentava ficar mais próximo. Mariana Costa era casada. Segundo o suspeito, nunca cedeu as investidas dele. Mas naquele dia, Lucas resolveu agir. Ele deixa Mariana e as crianças no prédio. Volta menos de meia hora depois. Essas imagens mostram Lucas Porto no elevador. Neste momento, ele já sabe muito bem o que vai fazer. Mariana teria que ser dele. Custe o que custar. Ele já sabia também que quando as filhas de Mariana desciam para a piscina do prédio, ela deixava sempre a porta aberta. O cunhado entrou de surpresa. Datenas, o Lucas, ele está preso aqui na penitenciária de Pedrinhas do Maranhão. Esse complexo que o Alan Santos está mostrando para a gente. Foi aqui que durante a madrugada, num longo depoimento que durou mais de quatro horas, ele confessou o crime. O Lucas disse da Atena que ele entrou na casa, ele aproveitou ali, que a Mariana sempre deixava a porta aberta quando as crianças desciam para a piscina. Ele sabia disso. Ele voltou, subiu tranquilamente e aí ele já sabia o que ele iria fazer. Entrou na casa e tentou abusar da Mariana. A polícia acredita, sim, que houve o estupro. O Lucas, nas palavras dele, ele disse que praticou atos libidinosos com a Mariana. Mas o depoimento foi muito confuso. Na sequência, ele disse que começou a estrangular com as mãos, depois pegou um travesseiro para asfixiar a cunhada. Ele admite que assassinou a senhora Mariana por questões sexuais. A motivação foi sexual. Ele admite aí uma prática de estupro. E nesse sentido, a gente vai confrontar posteriormente aquilo que foi declarado por ele com as provas periciais que ainda estão sendo produzidas. Inclusive, o laudo referente a essa questão, se houve violência sexual ou não. Lucas se demonstrou bastante confuso durante o depoimento. Disse se lembrar apenas de flashes do momento em que estava dentro do apartamento. Ele alega que não tem uma memória viva do que aconteceu, apenas flashes. Mas flashes esses suficientes para reconhecer que foi ele o autor do homicídio. Uma vizinha de Mariana relata o momento em que Lucas deixa o prédio depois do crime. As câmeras não mostram, mas ele faz uma ligação que dura exatos oito minutos. Desceu pelas escadas. Aí quando chega ali perto do salão de festa, ele pega o celular, ele está muito suado e muito nervoso e começa a fazer ligação. Aí ele sai. A polícia agora quer saber o conteúdo dessa ligação. Mas acredita que nesse momento, Lucas já confessava o crime para alguém.